Olá pessoal, estamos nós de volta aí no canal Rosemilton, mais uma pescaria, um acampamento. Vamos de novo no rio Jacui, ali. Vamos passar uma noite, hoje nós temos aí uma integrante nova, a nossa cenegrafista e editora. A Tainá, minha filha, está aí atrás da câmera. Mostra aí, mano. E aí vamos lá, fazer aquela resenha, aquele acampamento, pegar uns peixinhos, mostrar para vocês. Hoje é sábado e vamos posar hoje, vamos posar uma noite e amanhã é domingo, não tem hora para vir, vamos passar um galetinho lá. E aí vamos fazer a nossa filmagem aí, tirando umas fotos para vocês aí. Beleza? Oi pessoal, estamos de novo aqui, mais uma pescaria. Deixa eu falar uma coisa para vocês, a gente teve aí uns dias atrás, vamos fazer um dia, não saiu dia, né, lá em Arroio do Sol. Quando a Rosemilton caiu num tombo aí, dentro d'água, não deu para filmar. Foi uma pena, não deu para filmar, né. Foi tudo tranquilo, graças a Deus, mas o susto foi grande aí, estava frio, ela se molhou até o pescoço, mas no final deu tudo certo aí. Acidentes acontecem. É, deu um acidentezinho aí. E aí não deu para gravar, na realidade eu fiquei preocupado, né, com o tombo dela aí no filme, não fiz evitagem de filmar, mas tudo tranquilo aí. Nada que não torcesse um pouquinho o nervo seático, né, com essa, tranquilo. Bora lá! E aí Legenda por Sônia Ruberti 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 Obrigado Sr. Júlio, obrigado pela força aí né E agora daqui uns dias já está saindo um outro vídeo aí É, está sempre cheio, no verão fica mais cheio E aquele lado lá tem... Eu dou uma olhadinha ampla assim, aqui nós temos um gauchinho Eu gosto mesmo, ele fala assim Já fui? Olha pessoal Então pessoal, estou aqui, a gente já terminou de montar o acampamento Os igru lá, arrumei uma cozinha Agora eu vim procurar uma lenha Uns gravetinhos, que eu vou achar né Para a gente fazer um fogo com a pederneira Vou tentar de novo, da outra vez No outro vídeo eu fiz Só que custou para pegar e pegou e apagou Porque eu não tinha um material bom, estava tudo úmido E agora estou procurando aqui para ver se eu acho alguma coisa que sirva para Para pegar bem rápido o fogo Esses gravetinhos, tudo vão servir Olha pessoal, eu vou levar depois esse aqui E vou pegar mais alguma coisa por aqui Tem mais um galho ali Tem mais galho ali, olha De combustão Faz uma faísca boa para acender com a pederneira Vai ser esse aqui E mais esses galhinhos secos aqui E depois eu mostro para vocês quando eu estiver fazendo fogo, valeu? Olha pessoal Olha pessoal, olha Uhul Olha aí pessoal, olha Ele disse que eu não faço fogo na pederinha Ele disse que eu não faço fogo na pederinha Ah você viu? Ele não é fraca não Não sei Não sei Você viu? Você viu? Olha quem estava... Tchau 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 Olha pessoal, olha Vou passar um cafezinho Agora já Não sei que hora é Mas ele pode já Treze e meia Treze e meia Quase tá na hora do cafezinho São cafezinho para nós tomar E depois de ir Aí eu não jogo uma linha na água Pessoal, teve um casal aqui Que é nosso inscrito Nos conheceu dos vídeos Achou o lugar através do nosso vídeo E quiser dar uma passada aqui Para ver se nós estávamos aqui E tiveram sorte de nos encontrar aqui Fiquei muito contente Pessoal, gente fina mesmo E Conhecia Meu irmão Fernando Conheci o Fernando E a Cirlei Eram parceiros de Baile E ela ficou bem Bem faceira mesmo Vou deixar um abraço para ela aqui Agora eu vou passar o café Se vocês pudessem sentir o aroma Eu ia dizer que está maravilhoso O vento está forte aqui pessoal Forte, forte, forte Vou botar essa tábua aqui Protegemos o fogo O fogo deixou Apagou? Eu vou deixar dar mais uma espetadinha Olha Veja 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 Está acabando Já está acabando Já está acabando Sanduixinho com cenoura Presunto Queijo e Pepino Pepino e Requeijão Olha aí Vou tomar um cafezinho agora Tem uma beliscada Mas acho que é tudo Vejo pequeno Ela tira a isca Por enquanto só estão tirando a isca E o pai? Vai estar lá naquela ponta Depois da bomba Depois da bomba Nós vamos ali na ponta de rua Vamos lá Vamos lá Tentar um bom já É pessoal Por enquanto só estamos levando as isca Deve ser algum porrudo Algum Mandizinho Vamos ver se Se bate uma coisa grande Tô com uma Um pouco mais de espera aqui De mão de Com milho E aí tô jogando a vara aqui com minhoca E aí tem mais uma outra linha desse lado de cá Um pedaço de carne de porco Guerra é guerra né? Guerra vale tudo Vale tudo pra tentar pegar o peixinho O peixinho Vamos ver se dá Pra você tentar O solzinho tá quente E aí pessoal que estão me levando as isca Joaninha Esse horário eu acho que é O horário delas né? O que é que eu vou fazer? E aí? Vai pra vida né? Vai pra vida Tá fácil a coisa Tá fácil a coisa Pra não ser mexer Vamos tentar uma hora aparece Não sei quando Parece que aparece Vou colocar isso que eu vou botar um milho aqui nesse aqui Em vez de minhoca eu vou botar milho Ah que dá um azar Não vou jogar muito longe Tá batendo fundo Tchau Vamos lá. 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 Vamos acrescentar o arroz. Vamos lá. 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 Ainda bem que parou que é um conto, aquele que você falava quando a gente passava em frente a um cemitério. Cemitério de campanha. É. Rebanho negro. De cruzes, onde a noite estranha as luzes, fogona e outros também. Mas que na realidade é o seguinte, isso aí é um... é do Jaime Caetano Brau, né? Então eu não sei reclamar tudo ele. Então eu vou estar assassinando aqui a poesia dele. Mas você fez um outro vídeo, né? Não me lembro. É, eu não me recordo se eu soubesse ele na íntegra, assim, todo ele de Cabo a Rabo, eu até reclamava, mas eu não me lembro do dele. Então não seria justo com o Jaime Caetano Brau que Deus ou tem um dos maiores poetas que nós tivemos aqui no sul. Declamador de poesia. Mas é, cemitério de campanha. E aí, mãe? É, parece que é pequeno. Um pouco de... Não, o que é isso aí? Isso é um peixe? O que é, mãe? O que é, mãe? É um jundinhazinho. É? É. Não é o cabecheado chato. É um jundinhazinho, não. É, jundinhazinho, é, tá bom? Não, tem que é grandinho. Tu bota no viver, lá, mãe? Não. É que eu tô com a chuleta no fogo. Ah, tá aí, né? É, mãe. Bom dia, pessoal. Vamos fazer um cafezinho da manhã agora. Já tomei um chimarrão. Fritar uma linguiçinha aqui com cebola. E depois quebrar uns lausos ali. Fazer um mexido com ovo e linguiça. O café já passei. Tá lá no fogo de chão, né? Mantendo ele quente. E depois vamos pro rio pescar. Tá, pessoal? Bom dia a todos aí. Segundo dia. Pescaria hoje. Aí, pessoal, finalizando aqui o café da manhã. Três ovinhos. Somos entre três, né? Então vamos. E aí mexemos tudo. E vai dar um cafezinho. Aquela refeição, ó. Primeira do dia, né? Aqui. Aqui vale. Não que as outras não sejam essenciais. Café da manhã. Uma pitadinha de sal. Não correr o risco de salgar. Porque a linguiça já é salgada. E aí, aqui, ó. Misturamos tudo. Dá uma metadinha no fogo aqui. Não muito. Pra não orudar. Vamos ver o som. Vamos pro que vamos. E a louça do café da manhã, quem é? Vamos pro que vamos mudar o café da manhã, quem vai fazer naquele corredor. Sabe onde o Sérgio fez a barraca dele? Reto pra lá, tem um corredorzinho. E aí, ó. Vai cortar? O cara, a gente tava com medo da onça pra ir no mar. Vai comprar dois radinhos. E aí, pessoal. E aí, pessoal. A natureza é linda, ó. O casalzinho. Filhotinho ali. E patinho, ó. Tô baixo. Olha aí, pessoal. Chegaram mais... Chegou mais gente aí, ó. Nena, dá um oi aqui. Dá um oi lá pro dia. Dá um oi assim, ó. Oi, canal Rosi Newton. Olá, vocês. Como estão? Essa já são... Ela tá com vergonha. Eu vi um barco a todo. Um quacuacuá. O que que é isso? Ela quer ir no jacuacuá. Ah, no jacuacuá. E aí, mano? E aí, pessoal. Beleza? Prazer. Vamos aí passar o dia aí com o tio e com a tia. Prazer em receber vocês aqui no acampamento. Vamos de bola. Vamos meter um peixinho daqui um pouco. Vamos, vamos, né? Daqui um pouquinho, vamos pro barco lá e vamos... Uh! Vamos pegar uns peixes. Tá, Jana? Tudo tranquilo? Tudo tranquilo. Como é que tá a cidade? Tá bem boa lá. Tá bem? Tá um solzinho bem bom. E o sogro não quis ir? Não, não quis ir. Ah, varidade. Tá, pessoal. Vem aqui, vai aqui. Viu? Dá tchauzinho lá. Dá tchauzinho. Faz assim, ó. Vai aparecer no YouTube pra te olhar. Faz um joinha. Faz? Não quer? A Dinda vai pegar um peixe pra você, tá? Você quer que a Dinda pegue um peixe pra você? Quer? Tá bom. A Dinda vai pegar. Só que a Dinda vai jogar bem novo. Não foi bem jogada. E aí, mano, dá um pulão ali, mano. Era peixe grande. Agora sim. Já vou aí, Jana. Traz a cadeira, então. Tchau, Nena. Tchau. E aí, pessoal. quem pede é a mora mas elas estão meio verdinhas lá no sobrou tem aquela na casa é a Maggie que está ela vai querer morder a Maggie a Maggie vai ajudar a banana 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 z Aperitivo, mano? Aperitivozinho saindo, ó Olha aí, pessoal, ó Falsãozinho, da hora, saindo Falsãozinho do almoço Vi visitar o tio que me botou eu na cozinha Deu essa carne, hein, ó Vê se pode Vi visitar o homem e eu tenho que ir pra lida Tu vê que o sistema aqui é... Não é fraco, mano, hein? Ah, por que que eu pedi pro mano vir aí? Olha aí Aperitivozinho do almoço Aperitivozinho do almoço